Olá, meu povo! Já bebeu sua água hoje? Às vezes você pode me achar chata, mas não sou não, viu? Eu me preocupo com você. Com você aí do outro lado. Saiba que a água é muito especial. É muito importante na nossa vida. Pra que a gente não venha ter pedra no cinza, nenhuma impureza na urina. Eu fiz um exame de urina, tem pouco tempo, né, Vandê? Sim. E ali a médica disse que tá limpinho. Glória a Deus, né, Bisa? Mas também onde eu tô, parece uma patinha, né? Eu tô aqui, olha. Com a minha água. Então, meu nome é Eliane, quem grava pra mim é Ivoneite. Olá, pessoal. Eu ia dizendo já há 12 anos, não. Nós só temos um canal há 4 anos. Esse é o nosso canal, Histórias de uma Pisa Nova. Onde eu me apresento. Às vezes aparece meu marido. Sempre. Quase sempre ele degusta, né? O que eu faço. E também eu mostro meu dia a dia. Não mostro outras, muitas coisas, né? Porque eu tenho muitas limitações, né? Muitas dores. Então, eu não posso muita coisa. Mas eu sempre mostro o meu almoço. Dificilmente o dia que eu não mostro pra vocês. Né? Dou uma dica aqui e acolá. Experiência de vida que você tem, né? Experiência de vida. Conta algumas histórias. Uma coisa e outra, né? E peço a você que se inscreva. Deixa aí o like, comente. E quando terminar, compartilhe. Olha como eu tô aqui, ó. Com dois pás de meia, gente. Aquecida, né, Bisa? Bem aquecida. Que precisa. Um vestido comprido. Vocês, quem tá acompanhando o canal, viu que eu ganhei muitos vestidos. Ó, gente. Esse foi um. O único defeito dele. Essa manchinha, né? Essa manchinha. Então, acho que eu não vou usar meu vestido de manga comprida também, gente. Por causa dessa manchinha. Mas, menino. Que história é essa, rapaz? Esse aqui foi o irmão Marisa que me deu. Acho que era da irmã dela, né, Ivoneg? Sim. Esse casaquinho. Não dá pra ficar sem casaco. Porque tá frio. E eu já passei dos 60. Então, todo cuidado é pouco. Tem que se cuidar. Por causa das pneumonia, das gripes, das viroses. Na verdade, a gente tem que ter cuidado. Eu recebi ali uma meia, né? Um rapaz me mandou. Ele tem um site onde ele vende várias coisas. E ele diz que tem essa meia que é... Como é, Ivoneg? Térmicas. São térmicas. Não deixa passar o frio. Então, gente. Eu vou pôr minha carne no fogo. Molhar aqui a massa do cuscuz. Porque hoje o nosso almoço vai ser carne de panela com cuscuz. Não vai ter arroz. Aí tem um pouco de salada mista, né, Ivoneg? Ainda tem. Então, vai ser isso mesmo, né? Talvez ele faça uma saladinha verde. E... E é isso aí. Eu vou... Vocês vão me acompanhar. Também eu recebi um presente... Maravilhoso, né, Miss? Eita, irmã Lídia. Deus te abençoe, minha irmã. Deus é tão bom. Muito obrigado, viu, minha irmã querida. Por tudo. Então, eu já bebi a água. Vou lavar a mão aqui de novo. Eu tô limpinha, gente. Sou pobre, mas sou limpinha. Mas... É hábito, né? Vou lavar a mão e vou enxugar aqui com esse pano. Porque eu vou trocar ele, né? Vamos botar ele pra ali. Vocês sabem. Pra quem tá chegando agora, né, Bisa? Seu hobby de pano de prato, né? Principalmente com a Elisabeth. Ela disse, ela não trocou o pano. Ela não trocou. Às vezes eu esqueço, gente. Vou procurar um aqui. Ai, gente, eu tenho tantos. Ô, glória a Deus. Louvado seja Deus. Só vou pôr isso aqui, que foi Cidinha que me deu. Cidinha me acompanha já há quatro anos. Né? Desde o começo do canal. Cidinha é de Extrema. Isso, Minas Gerais. Minas Gerais. Olha. Lindo, né? Ela fez esse pano pra que eu colocasse ali na tampa do fogão. Ela foi o presente de aniversário há quatro anos atrás. Lindo, né? Né, Ivone? Sim. Eu tenho todo cuidado, gente. Eu gosto de cuidar dos meus panos. Parece que aqui tem uma manchinha, Ivoneito. Olha. Nós nem demos fé. Mas vai ficar assim mesmo. Olha, gente. Que maravilha. Pronto, né? Tá vendo? E agora eu vou pôr essa carne no fogo. Essa carne aqui, eu comprei pra... Ô, Jorge. Oi. Quando foi que nós compramos essa carne? Sábado? Foi carne mesmo. Foi. E aí, quando eu vi o pedaço de carne, vocês sabem que eu faço assim, né? Dá muita carne, né, Vizê? Não. Não vamos botar tudo no fogo, não. Dá muita coisa. Primeiro, que nós somos pouca gente. Certo? Aí depois fica aquele negócio, esquenta, esquenta. E a pessoa verde não quer mais, né? Oxe. Vai fora. Eu digo, vamos dividir em duas partes. Essa panela foi a irmã Cleusa que me deu. Quero muito bem a minha irmã. Tô orando por ela, que ela pegou esse negócio de chikungunya, né? Tá se recuperando. E tá sofrendo com dores. Dores nas articulações, é, né? Isso. Dá muito, Vizê. Muitas dores que ela sofre. Leva um tempo pra se recuperar, viu? Ô, meu Deus do céu. É cada uma, né, gente? Eu já vou temperar aqui dentro mesmo, gente. Porque essa carne é gordinha, então, não tem como ir pôr gordura aqui pra fritar nada, né? Colocar aqui dos dois, pimentões. E tudo, quase toda minha mistura, eu ponho pimentão, gente. Ontem à noite, o Ivoneide fez um amalaçada, um omelete aí pra nós. Eita, menino, que negócio bom, viu? A gente comeu com o nosso arroz e feijão. A irmã que fez o colorau, Ivoneide, Célia Porto, né? Sim. Irmã Célia me mostrou hoje no WhatsApp o colorau que ela fez. Gente, uma barciona. Ô, benção, hein? O colorau. E ela tá querendo arranjar um jeito de mandar pra bis. Olha só. Glória. Um pouco. Um beijo, Ivone Célia. Deus abençoe. Ivone Célia também, né, vê desde o começo. Não fiz o análise. Muitas pessoas, né? Que me mostrou hoje, que diz que coloca toda noite lá uma playlist. Ô, meu Deus. Que Deus abençoe. Gente. Todos vocês. Isso chama-se amor. A todos vocês, né? Que fazem isso comigo. Gratidão. Gente, eu vou cortar tudo aqui mesmo, sabe? Eu tô com pressa. Não vejo a hora de mostrar meia pra vocês. Mostrar o presente que eu ganhei. Ô, Glória. Ô, meu Deus do céu. Gente, que coisa mais linda. Mostra pra ali, Ivoneide, que eu não tenho mais micro-ondas. Não tem mais, gente. O presente que eu ganhei vai ficar ali. Então, eu vendi meu micro-ondas, gente. Eu vendi pra uma vizinha aqui, que inclusive é amiga da minha filha, né? Era amiga de porta lá, quando ele morava aqui no outro prédio, né? A gente não usa muito também, né, Liza? Eu ofereci no grupo do condominente à noite. Rapidinho, né? Menino, ficou até gente, né, que queria mais. Eu digo, não, gente, só tem esse. Glória a Deus, né? E já foi vendido. Foi rapidinho, né? Com ele, com esse dinheiro, eu vou ver se eu compro roupa de cama. Verdade, né? Né? Porque faz tanto tempo, né, Ivoneide? Faz. Já tem uns três anos, já. Tem uns três anos, né? Tá precisando. E eu vou comprar roupa de cama, gente. Olha aí. Tem mais tempero do que cama. Mas é assim que eu gosto. Colocar um salzinho. Carinha de panela com cuscuz, hein, Misa? Nossa. Maravilha. De uma vez, eu lembro que eu tava na casa da minha irmã. Eu, Liliane, eu não sei, Ivoneide, se Rafael tava. Mas aí, quando foi assim, partindo pra... A hora da gente ir embora, sabe? Aham. Foi dando uma fome em nós. E a minha irmã fez ali. Pronto, foi dessa vez que eu comecei a usar flocão. Ah, tá. Por quê? Porque eu não usava. Eu usava um ou outro. Outra marca, né? Outra marca. E aí, eu vi minha irmã molhando ali o flocão. Disse, o que é isso? Aí ela disse, é flocão. Depois que eu comecei a usar esse flocão, não uso mais outra coisa. Eu disse, eita, que maravilha. E eu achei aquele cuscuz uma delícia. E minha irmã fez aquela carninha de panela. Era tão pouquinha, sabe? Um pedacinho pequenininho. Mas vocês sabem que um pouco com Deus é muito, né? E dividimos. Deu tudo certo, né? O meu ali. Que é cominho. Que eu também uso. Réupinha me deu. São lindos, né? Lindos, lindos, lindos. Deixa eu ver o que eu quero mais. Não, daqui é mais nada, né? É o vinagre que falta. De vez em quando dá um branco na minha cabeça. Parece que passaram um apagador. Mas logo volta. Como era? Você se lembra de alguém que fazia isso? Quando você era mais novo? Mais nova? Minha mãe. Minha mãe temperava a carne balançando a panela desse jeito. Agora eu vou pôr no fogo aqui atrás. Já vou pegar uma bacia pra molhar a massa de potência. Agora eu vou colocar... Olha, aqui tem um flocão, viu? Um pacote. Sobrou, a gente toma café depois. Né? Com margarina ou com leite. Gosto de molhar bem molhadinho, porque essa carne, ela leva mais ou menos 30 minutos. E aí, quando eu tiver aqui uns 15 minutos essa massa molhada, aí é que eu venho com... Venho pôr ela no fogo. Olha aí, gente. Meu marido forte trouxe. Presente, né? Foi aqui, Jorge, na pia. Olha o presente que eu ganhei, gente do céu. Ô, Jesus. Quem me deu foi a irmã Lídia ou Guilherme? Não tem prova, não. Não tem prova, não. A irmã Lídia já nos deu aquele ralo. Me deu as latas de açúcar e café. Ivone, lembra aí mais o que a irmã Lídia já deu pra nós. Ai, descascador de legumes. Ai, muita coisa, Lisa. Muita coisa. Deus abençoe, irmã. Na hora, a gente não vai conseguir se lembrar, né? Deus multiplique na vida da senhora. Pensa em uma carninha cheirosa, gente. Nossa, tá mesmo, hein? Ô, delícia. Tentando abrir aqui a caixa. Gente, que presente. Lindo, né? Que presente. Sabe? Aqui, eu acho que é Manoel de instrução, né? Manoel. Instrução. Aí, vamos tirando aqui. Ô, glória a Deus. Caminhando eu vou. E olha a cor, né, Lisa? A cor vermelha. Você tanto gosta, né? Ô, Jorge. Vem tirar ela daqui da caixa. Vê se você consegue. E se você consegue levantar ela, puxar aí pra cima. Segura a caixa, né? É, eu seguro. Viu? Pode levantar. Levanta ela. Vou pegar por baixo, porque ela não subiu. Pode subir. Nossa, que linda, hein, Lisa? Que linda, meu Deus. Ai, grande Deus. Põe aqui, filho, um pouquinho. Que agora, gente... Obrigada, meu amor. Pode tomar na caixa. Olha, gente. Que coisa mais linda, meu Deus. Agora, a gente vai colocar ela ali, ó. Ele até tinha a cobertura do seu armário, hein? Pois é, pra combinar, né, Jorge? Ai, que maravilha, gente. Vamos fazer a nossa carne, o nosso peixe, aqueles pastéis, né? É verdade. Tudo aqui, agora. Olha que maravilhosa. Desente de Deus, né? Sim. Olha aí. Perfeita, né? Muito obrigada, irmã Lídia. Deus te abençoe, rica e poderosamente, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Muito agradecida. Muito obrigada mesmo. Olha aí, ó. E ainda sobrou o bule da... Da Maria Luísa. Prato. Prato. E também as xícaras que a irmã Giselda... É que tem mais colocada, né? Os potinhos que a corrinha deu. Aqui as facas que a irmã sobrou. E aqui todas as outras coisas. O que foi a irmã Marisa. O que foi muita gente, muita gente. Vou colocando aqui a água, gente. Pra cozinhar. Que eu vou mostrar pra vocês. As meias, né? Que a gente ganhou. Eu espero que vocês comprem as coisas que eu mostro aí, gente. Tá vendo, gente? Agora eu vou colocar no fogo. Por que tem que ser um pouco de água a mais? Porque a gente não fez feijão, não fez nada. E é pra molhar o nosso cuscuz. É que a gente volta. Essas aqui são as meias, né? Que o menino, o rapaz, mandou pra mim. Eles vendem, né? Isso aqui. Pra agora, nesse inverno, não passar o frio pra gente. Pra nossa pele. Porque o frio é o maior causador dos problemas cardíacos. Verdade. O coração não consegue bombear direito, né, gente? Olha, muito obrigada, viu? Deus abençoe. E eu vou usar aqui. Espero que muita gente... Compre, né? Compre, né? E vocês... Você coloca no meu pé, Jorge? Depois eu coloco em você. Tá grata? Sim. É assim mesmo, Jorge. Não, roda um pouquinho, porque aí tá no bico. Isso. Pode puxar pra cima, tá? Isso. Ó, parece que é tão pequena, né? Mas não é não. Olha, gente. Aparentemente, ela é bem quentinha, viu? É fininha, né? É, Jorge, é. É... Diz que essas meias... Pode colocar outra, tá? Uhum. E elas são tamanho único. Serve qualquer numeração de... É, tamanho único. Tanto faz o pé pequeno como com o pé maior. Assim que nem a Bisa. Cadê meu chinelo? Ficadinha, né? Ela, né? É. Sim, bem confortável, Jorge. Lindas, né, Bisa? Nossa. Eu escolhi logo essa com a cor meia vermelha. Eu sou assim. Jorge, agora escolhe um aqui. Você quer uma preta? Pode ir a preta. Dá cá o pé, Lula. E a Cacau achando que tem alguma coisa pra ela, né? Cacau, toma esse pra tu, toma. Segura aí, Jorge. É pra aquecer a gente. Nesse inverno. Tem que se cuidar, né? O cuidado é pouco, né, gente? Olha, Jorge. Como elas são confortáveis, não é? Eu, irmão. Cadê a outra? Me dê seu pé. Cadê o cacau? O cacau vai arrasando mesmo. Não é pra você não, cacau. Cacau. Cacau tá aperreado, porque toda coisa que vem... Acho que tem uma coisa pra ela, né? É, tem um pé, Jorge. Ela acha que é pra ela. Já, já, Jorge, eu vou cortar essas unhas suas, viu? Também. Só pra eu botar aqui, né? Pra vocês verem. Aqui não passa o frio, gente. Nossa, que maravilha. Ela é quentinha mesmo, viu? Não é, Jorge? Que maravilha, né, Bíblia? Passa o frio pra nós. Ou não passa o frio... Os pés. Pra gente, né? Agora eu vou colocar nivonete. Põe a nivonete. Essa aqui? É. Arronde, vandete. Porque é pra todos nós. E eu acredito que é o pacote... O pacote com cinco e meia. Você consegue colocar, minha chica? Você coloca no pé de lá e eu coloco no de cá. Cacau! Cacau tá aqui virado, gente. Ah, é? É. Se não eu fico torta, eu tô... Ah, eu não consigo fazer essa proeza aí, não. Só virado no coisa e dá mal jeito na comida. Olha, Ivonete, vê. Coloca e tu vê que delícia. Nossa, já senti que ela é... No pé. Nossa, ela é bem... Bem quentinha, não é? É mesmo. Nossa, gente, muito bom. Muito boa. Muito boa. Cacau, não tem medo. Tá doida pra rasgar, pra aprontar. Mulher, não seja assim, mulher. Vou comprar um par de galocha pra... Não pode deixar. Não, meia. Gente, que meia maravilhosa. Não, claro. Gente, maravilhosa. Maravilhosa, ó. Maravilhosa, menina. Eu vou deixar o link na descrição, né, desse vídeo, pra vocês entrarem no site, né, lá e comprarem essas meias. E elas estão com preço muito bom. Maravilhosa. Tá bom, gente? Olha aí. Vou pra cima, né, que eu vou pra mostrar. Isso. Tá muito embaixo. Quentinha, né, Ivonete? Muito quentinha. Então, gente, daqui a pouco a gente volta. Tô aqui, gente, cortando a unha dele. Por isso que ele tirou a meia. Mas em casa ele vai usar essa meia. Vai ficar com ela porque o pé fica... Fica bem aquecido. Olha, já tô aqui, ó. Com o pé quentinho. Ficar cuidando da vida dos outros. É, a cara é assim, gente. Se isso fosse um ser humano. Né, filha? É que ele tá lá embaixo, né? E, ô, Jorge, se tem alguma criança brincando lá no outro prédio, fazendo barulho, tu quer, não? O cachorro, coitado do cachorro lá do outro lado, quietinho, caladinho, ela tá aqui. Cutucando o cachorro, mexendo, provocando. Menino, como tu aguenta ficar com essas unhas de estra manhã, Júnior. Sangue de Cristo tem poder. Menino. Deixa aqui, não pode jogar do outro lado. Deixa não. E o que é BCM, Jorge? Um negócio pra saber como tá com o peso. E é pelos pés? É, é pelos pés, é pelo braço, né? Tem um aparelho lá, né? Ah, tá. Coloca assim, dois, 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 três. Aí coloca o tipo que você tá fazendo um... Dois alimentos do coração, né? Aí coloca na máquina lá e aperta. E é todos os dias que você faz... Todas as vezes, não? De vez por mês. Ah, tá. De vez por mês. Eita, você não tá passando o creme, né, Jorge? Olha pra isso. Olha aqui, mostra aqui, Bonita. Olha como fica, ó. Ressecada. Se ele ficar sem o creme. Agora, que sujeito relaxado. Tu não tá com os cremes, tu de queima a Marisa deu. E ainda tem dos que eu comprei, meu filho. Eu sempre fiz isso no Jorge, hein? Corta a unha, fazia a barba. Só que depois de uns tempos, eu não sei porquê, eu não fiz mais a barba dele. Mas eu fazia. Aqueles tempos quando você começa, né? Quando tá no começo. Todo começo, né, Viso? No começo do namoro, é um chameco pra cá. Aí eu dizia, não, deixa que eu faça, amor, sua barba. Aí eu fazia. E um dia, Dito, chegou lá em casa, né, que é o irmão do Jorge. Um dos irmãos dele, né? Aí chegou lá em casa e disse assim. Rapaz. Cuidado, hein? Tu não pisa na bola com essa mulher, não, viu? Essa mulher, o Gilete, aí fazendo tua barba. Gente, olha a Cacau. Ela tá achando que tá fazendo alguma coisa. Eu não tô fazendo nada, Fih, com o seu pai. Eu tô só cortando as unhas, Fih, do pai. Vamos bora cortar as unhas de Cláudia também, Fih? Não. E aí, mamãe. Pronto, é. Pronto, já cortei. E a da mão, tá boa? Não, não. Não comi mais por causa da garganta. Ah, você não comeu. A unha dessa aí, meu irmão. Ele come a unha da mão, gente. Não é o que ele come. Você quase corta, ela acaba por dentro, pra nem comer, não. Tá bom. Ele corta a unha com os dentes. Mas devido a ele ter ficado com aquele incômodo na garganta, ele ficou com medo e não fez mais. Olha. As unhas cresceram. Como é que tá, Jorge? Como é que é, Jorge? Beleza. Eu tô cortadinha nos pés, se é gargarra. Tava furando minhas botas. As botas. Agora, pronto. E tu usa a bota? Pronto, gente. Agora eu vou lavar as mãos, passar um álcool em gel. É bom, né? É, cata essas minhas, Jorge, põe no lixo, tá? Vai lá. Ó, esse cotonetinho aí também, que eu acho que foi eu. Então, gente, assim que ficou a carne, ela tem que ficar com bastante molho, porque olha pra aqui, o que ela tem que molhar. Esse cuscuz maravilhoso. Ali nós temos um pouquinho de salada mista, que foi de ontem. Aqui, um suco de abacaxi, da fruta mesmo, tá bom? E agora a gente vai almoçar. Estou eu. Jorge já tá aqui esperando. Uma expectativa. Vou servir aqui a comida dele, gente, e encerrei esse vídeo. E peço a vocês que não saiam, sem deixar aí o like pra gente, comentar e compartilhar, porque a gente precisa, tá bom? Olha que cuscuz fofinho, menino do céu. É, se você deixar ele um pouco... Quer mais, Jorge? Tá bom desse tanto? Tá bom. Bem molhado, né, Bisa? Fica assim. Sim, você deixa ele bem molhadinho, ele fica assim. Agora eu vou procurar uma carinha sem gordura pra você, tá? Muito bem. Sim. A gente fica conhecendo as marmotas um do outro, depois de um tempo, né? É um lugar certo, Jorge. Não, mas esse tempo fica... E essa que é a outra, tem nozinha? Qual? A gente pega um do canto, essa aqui ou a outra de cima. Essa aqui é um osso. Não, mas tira. Pronto. Oi, 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 hein? Tá sofrente, hein? Tá só o cuscuzinho bem feitinho, com a carninha no molho. Ah, esqueci que pôr a salada. Tu bota. Ô, Jesus, maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso. Que delícia, meu Deus. Só gratidão, né, Bisa? Gratidão, Senhor. Tudo que Deus faz na nossa vida. Você quer mais um pouquinho de molho? É, não, eu não me enquei. Isso. Só faltou aqui o que, Jorge? Vamos ver se você adivinha. Pimentinha. É, gente, mas eu dei uma parada com o negócio de pimenta, né? É, não tem problema de pimenta. Por causa da respiração, né? Por causa da respiração. Quando a gente tá com a alergia atacada, não pode mexer com o pimenta. Então, gente, esse é o nosso almoço. Louvado e engrandecido seja Deus. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. É pelo pão que o Senhor nunca nos deixa faltar. Glória a Deus. Então, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô terminando esse vídeo, mas eu vou falar aqui rapidinho. Eu já tenho isso há muitos anos. Se eu pegar um pão e a chica de café, eu digo, Senhor, muito obrigada. Isso é verdade, gente. O Senhor me deixa faltar. Né, irmão de Deus? Sim. É algo que eu tenho uma gratidão. É muito bom. Você grata, né? Assim, se eu vou comer uma fruta, eu digo, obrigado, meu Deus, por essa banana que eu vou comer aqui, que o Senhor preparou pra mim. Sejamos gratos. Sejamos gratos. Porque quanto mais você agradecer, mais Deus abençoa a sua vida. Ó, um beijo e tchau, tchau e até amanhã. Encerrou, Ivoneidi? Não, né? Não. Por favor, gente, não esqueçam de ir no... Eu vou deixar na descrição o link dessa meia. Gente, o que é isso? Você não sente frieza mais no pé. E a gente tem que se preocupar com a nossa, com a nossa agasalha, com os nossos pés. Né, Ivoneidi? Com a nossa saúde, né? Eu já ia esquecendo. Com a nossa saúde, né? A saúde principalmente do coração, da pressão, né, sanguínea. Então, gente, vão lá. Cumprem essas meias. Cumprem bastante, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.